A gente segue também acompanhando os desdobramentos, as investigações do caso da Elorixá Bernadette Pacífico. A família contratou peritos particulares para revisar o trabalho da Polícia Civil da Bahia. A líder quilombola foi assassinada em agosto deste ano, dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. No dia 18 de setembro, quando a morte da Elorixá completou um mês, a polícia pediu à Justiça uma prorrogação do inquérito que apura o assassinato. Esta prorrogação seria por mais um mês, com vencimento, portanto, lá no dia 18 de outubro. A Elorixá integrava o programa de proteção do governo federal. Pelo menos três suspeitos de envolvimento no crime foram presos e agora, portanto, essas atualizações. A família contratou esses peritos particulares para acompanhar também esse trabalho de investigação da polícia.